Música Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título Eu vou falar sobre como recuperar o cabelo pra não sofrer corte químico, tá? O corte químico, gente, ele sempre acontece depois das químicas Então eu vou mostrar como você deve tratar o seu cabelo Pra que ele reponha toda a massa e que ele não venha quebrar depois da progressiva Depois de pintar, depois de fazer luzes, independente da química que você usar, tá bom? Então se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo Bom gente, então vamos lá Sempre que eu faço progressiva no meu cabelo Eu preciso fazer um tratamento depois que eu lavo o cabelo Tá? Então na primeira lavagem pós-química eu sempre faço um tratamento, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês qual é esse tratamento, como eu faço, o que eu uso, tá? E qual o resultado Então vamos lá Antes de tudo, antes de molhar o cabelo, antes de começar a lavar o cabelo Eu começo fazendo um pré-pull O pré-pull eu fiz com aquela máscara da Nasca de abacate Que é uma máscara que é liberada para no e low pull Então pra quem não sabe, a técnica pré-pull é super fácil Você começa antes de lavar o cabelo com o shampoo Com o cabelo úmido e sujo Você pega uma máscara de sua preferência E aplica no crescimento e pontas dessa forma E aí você vai enluvar por uns dois minutinhos Aí você faz a mesma coisa desse lado E aí depois você faz a pausa de cinco minutos Depois disso, você vai pro banho e lava o cabelo com o shampoo normalmente Então o shampoo que eu utilizei hoje Foi esse shampoo aqui, ó meninas Eu usei o shampoo Max Repair da Rovela Profissional Porque esse shampoo tem colágeno hidrolisado, ácido lático e óleo de macadâmia Promete nutrição, hidratação e fortalecer os fios É esse shampoo aqui Ele tem um pump, esse daqui é de um litro Mas você encontra ele em tamanho menor, se eu não me engano Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês De onde vocês vão achar esse shampoo Esse shampoo é muito maravilhoso E vocês encontram lá na Eve Cabelos O link vai estar aqui embaixo E você usando o meu cupom André Monteiro Você ganha um descontão Então vai lá conferir os tratamentos Esse shampoo ele é maravilhoso Eu gosto muito porque depois de lavar com ele Eu consigo desembaraçar o cabelo sem usar nenhum creme Então isso é muito legal Então eu lavei o cabelo com ele Daí eu vim começando o tratamento Eu fiz a aplicação primeiro dessa queratina aqui A queratina em gel, tá? Da Soft Hair Essa daqui tem proteína, colágeno e queratina, tá? Então ela é muito boa E ela tem aquele efeito Esse vídeo já vai ser uma resenha também Ó, ela tem esse efeito de teia Essa daqui pode ser até finalizada no cabelo Se você quiser, tá? Mas aí como que eu fiz Primeiro, depois de lavar com o shampoo Eu deixei na toalha por alguns minutos E aí eu vim aplicando a queratina Apliquei em todo o cabelo Enluvei Então eu vou pegar a queratina aqui Ó, uma quantidade boa mesmo E vou aplicar no lado de todo o cabelo Aplico por cima também A ideia é aplicar um produto em cima do outro, tá? Vou fazer a mesma coisa pro outro lado Por cima da queratina Eu vim aplicando um pouco desse estabilizador de pH aqui, ó Porque ele neutraliza as químicas Esse aqui é da Decastro Profissional, tá? Tem proteína do trigo, lumnicista e óleo de coco e ácido lático Esse daqui já vem falando aqui, ó Restaura o brilho natural Reconstrói a fibra E elimina o corte químico, tá? Então ele é ideal pra usar pós-químicas Então eu apliquei um pouco dele também Enluvei Sempre evitando a raiz Passa só nos fios mesmo Eu já vim aplicando em cima dele Essa gelatina hidratante aqui Que na verdade ela não é hidratante Como vocês estão vendo Ela é repositora de colágeno É uma máscara repositora de colágeno da Let Me Be É uma gelatina Gente, ela é muito, muito excelente Ela tem essa corzinha laranjada E vocês estão careca de ver Quem me acompanha aqui no canal Eu já usei ela muito Eu sempre uso ela pós-química, ó Ela tem esse efeito Porque ela realmente é muito repositora de colágeno No cabelo loiro, com luzes e com butox Ela recuperou a eletricidade do cabelo Então qualquer tipo de cabelo pode usar essa máscara Então eu apliquei esses três produtos aqui Se vocês perceberem Um em cima do outro Depois de aplicar tudo isso no cabelo Você faz a pausa na sua casa Se você não tiver os produtos que eu usei Você usa produtos que sejam semelhantes Qualquer queratina que você tenha aí E também uma máscara que tenha colágeno Não precisa necessariamente ser essa aqui Então quando eu estava na pausa Deixando o tratamento Fazer a pausa no meu cabelo Aí eu vim aplicando o Fotolise Que vem nessa série aqui Fotolise, meninas, é esse aparelho aqui Que ele emite uma luz azul Que esse laser azul Ele faz a reposição de queratina Ele ajuda o cabelo a gerar A produzir mais queratina Repor a queratina que ele perdeu, entende? Então por isso ele é tão importante Esse daqui eu recebi na época Do site Magazine 10, tá? Então vocês podem encontrar em qualquer cosmético É o Fotolise, esse é o nome dele É da marca Tanagra Essa marca aqui, ó E ele vem com dois óculos Assim, ó Porque quando você está utilizando ele Você tem que estar usando óculos Pra que o seu olho fique protegido, tá? Tanto quem está aplicando Quanto a cliente, tá? Geralmente como eu faço sozinha Eu só uso um óculos Então eu vim aplicando ele E ele deve ser usado De 5 a 10 minutos Então eu usei 5 minutos do lado E 5 minutos do outro, tá? E aí eu enxaguei, condicionei e finalizei Eu vou mostrar o resultado pra vocês agora Eu percebi que o cabelo ficou muito macio Hiper brilhoso Ele repõe a massa Você sente muito que o cabelo fica mais encorpado Então esse produto ele é ideal Pra quem tem o cabelo fino e ralo Ou elástico Porque ele repõe mesmo, tá? Então meninas Esse tratamento é muito bom É surreal o resultado dele E eu sempre faço depois das clínicas Então ó, na próxima lavagem Eu já venho fazendo tratamento com esse kit pós-química aqui ó Que é o kit que eu estou usando no momento E a dica que eu deixo é Compre um kit pós-química de sua preferência E faça sempre o uso dele, tá? Se você não tiver esses produtos todos Quando você for lavar o cabelo Você faça o tratamento pós-química Esse aqui é da Perfect List Tem resenha no canal É muito bom Esse daqui, gente Ele tem lotos e elastina A elastina é aquele aminoácido Que repõe a massa do fio, tá? Assim como a queratina Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vocês me pediram pra me fazer aí Mostrar como que eu recupero o cabelo Como que eu faço pra mim não ter corte químico Já que eu uso duas químicas E sempre que eu faço a progressiva Passa 15 dias Eu já faço uma coloração Porque eu gosto de manter escuro o cabelo Então é sempre isso que eu faço Pós-asquímicas, tá? Então se você gostou desse vídeo Já deixa o like Não esquece de se inscrever Comenta aqui embaixo Qual tratamento que você faz pós-química Ou qual linha pós-química que você usa Ou deixa a dica aí De qual produto vocês querem que eu trague resenha Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo